Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de julho, terça-feira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para mais uma aulinha de matemática. Hoje a gente vai começar a nossa aulinha cantando uma música para poder fazer uma atividade. É uma música que vocês já conhecem bem. Ela se chama Cinco Patinhos. Vamos lá? Cinco patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas nem um patinho voltaram de lá. Aí a mamãe chorou, 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 mas essa história tem um final feliz, sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar, além das montanhas na beira do mar. Ela gritou, quá, 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 e os cinco patinhos voltaram de lá. Ah, gostaram, meus amores? Quantos patinhos tinham mesmo? Cinco, não é? Então, no nosso livrinho lá na página 79 diz assim. Quantos patinhos? Ah, não é manha, é maranhado abaixo. Pinte-os, depois circula o numeral correspondente à quantidade. Você vai. Um, dois, três, quatro, cinco patinhos igual na música. Lembrando que é lá na página 79. E depois você vai fazer o quê? Você vai circular o número cinco, que corresponde ao tanto de patinhos que tem aqui, ó, nesse quadrado, tá, meus amores? Quero ver foto e quero tudo bem lindo, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!